Meu amigo, olha que pássaro bonito, o mano eu não sei que pássaro é, passarinho é esse, não dá para divulgar, só para ele, para a natureza, vai simbora Para quem ficou curioso em saber rapaziada, esse aqui é o famoso tico-tico de bico preto, que é o pássaro que vocês viram no vídeo Existe um outro camarada parecido com ele que eu vou mostrar agora, esse aqui é o famoso tico-tico de bico amarelo, é um parente próximo dele Dependendo da região onde você mora rapaziada, você pode conhecê-lo como Salta Caminho da Mata ou simplesmente tico-tico da Amazônia Esse camarada simplesmente pode ser encontrado em todos os estados da Amazônia, inclusive também Maranhão, Piauí, Pernambuco, Bahia, Bolívia, Venezuela e Bolívia Bolívia? Não, não, me confundi rapaziada, é Bolívia, Venezuela e Colômbia